Música Fala galera, você que acompanha o DigiCast teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da história da alta voltagem com o Marcelão e com o Brian lá no estúdio do Cristal e hoje estou aqui com o cabeça da banda que é o cara que iniciou tudo há 25 anos atrás vai contar um pouquinho da trajetória dele até aqui coisa rápida hoje, porque estamos no meio de um show mas ele vai falar um pouquinho aqui pra vocês Tudo bem rapaziada, alô Curitiba, tudo certo? Satisfação estar com vocês aí, parabéns pelo trabalho de vocês, muito bacana pode perguntar, mas vai pegar você Você tem uma ideia de mim, é preciso o Santos, né Lucas? Cara, ontem ele estava em Jaraguá do Sul, hoje Curitiba, amanhã Blumenau cara, conta um pouquinho pra nós como é que é essa resenha, esse dia a dia, essa loucura, cara Então, é... como é que eu vou te falar, né? É estressante É estressante Temos alegria, né? Mas é bastante pesado, né? Não dorme, viaja muito, né? Mas essa é a nossa rotina do dia a dia, né? E... um pouquinho da banda aí, a banda já tem hoje 25 anos, né? Tocamos aí Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai Trabalhamos bastante pra fora, né? Pra nós é uma satisfação estar participando aí Pelo que vocês não podem participar do G-Cast lá, mas... Pois é, mas vamos, 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 com certeza Cara, nem que seja no meio desse equipamento aqui, pré-show, é fazer acontecer, né Marcelo? Acho que a rotina é essa, né? Isso, isso, isso Pra você que gosta de um bom rock aí, acompanha eles aqui, segue nas redes sociais, né? A cada dia é uma surpresa, né? Vocês estão acompanhando um pouco aí, a cada dia é uma montagem Tem dia que funciona tudo, tem dia que não funciona nada, né? Só pra galera ter base, Marcelo O show é 8 horas, agora são 7 e 10 Desde que horas que vocês estão arrumando? Desde as 11 horas Então é praticamente 12 horas, o show começa 11 horas antes O show é assim, né? A gente tocou a noite inteira dirigindo também E agora não dormimos, vamos dormir semana que vem Mas tá tudo certo, só as partes da nossa rotina Faz parte, faz parte Filma um pouquinho da estrutura aí, hein? É, mostra aí Ó, aqui é tudo bastidor, galera Os bastidores aí, tá tudo... Já tá organizado, o Marcelo lá comendo, ó Ó, Marcelo, mostra aí, Marcelo Chega aí, Marcelo, chega aí, Marcelo Banana, faz bem pra vossa É isso aí, ó Pra quem não viu ainda, pode queixar o Marcelão que tá comendo Vai, vem aqui, Marcelo Esse aqui é o cara, ó O boy, o boy do Axi Rose Ele adora a banana, né? Fez o aplique no cabelo, ó Ficou top Não, não, 99,9% de minoxidil Isso aí, galera Se você não viu o podcast ainda, corre lá no YouTube Assista o podcast completo com o Marcelo e o Brian E siga nas redes sociais, autovontagem É isso aí É isso aí, evita a cãe, Brian Valeu Valeu